Agora vamos mudar de assunto e falar do Coritiba, que tá assustando o técnico Eduardo Barroca aí, são as lesões. É, tem muitos jogadores no departamento médico e o Coxa não descarta aí fazer mais contratações pra essa temporada. O Coritiba já contratou nove reforços pra temporada, mas a provável décima contratação é a que causará mais impacto. Aos 36 anos, o Meia Jadson, bi-brasileiro pelo Corinthians, está próximo de acertar com o clube. Eu adoro o Jadson, me dou super bem com ele, mas não sou eu a pessoa que tem que responder isso, porque não é uma ação na minha área, né? Barroca já trabalhou na base do Corinthians e conhece bem o Camisa 10. No futebol paranaense, o Jadson também é bem conhecido. Revelado pelo Atlético, foi um dos destaques do time vice-campeão brasileiro de 2004. Nas redes sociais, os coxas brancas já se empolgaram com a possível contratação e não perderam a chance de provocar o rival. Enquanto ainda aguarda chegar de reforços e o fechamento do grupo pra temporada, o técnico Eduardo Barroca esquenta a cabeça com outra coisa. As lesões dos jogadores do time. No clássico Paratiba, Matheus Galdezani e Gabriel entraram para o time dos lesionados, que já tinha Giovani, Natan Ribeiro e Natan Silva. Sobre as lesões, é sempre muito ruim, principalmente pelo fato de enfraquecer a competição interna entre os jogadores, que é algo que pra mim tem uma importância muito grande. Não ter jogadores importantes naturalmente enfraquece a competição interna, enfraquece substituições de jogo quando você tem jogadores que poderiam entrar na partida e fazer a diferença. Amanhã, diante do Operário no Couto Pereira, será a quarta e última partida com o sistema de rodízio de escalação, ainda dentro do planejamento da pré-temporada. E ao mesmo tempo que espera pela estreia e até chegada de novos reforços, o torcedor já quer começar a ver o time embalar dentro de campo.